Música Maicon trabalha na lanchonete da família bem em frente à antiga Santa Casa de Misericórdia no centro da capital. O comerciante lembra que a área já foi bem perigosa, mas agora a situação é outra. Que era horrível de assalto e também era cheio de noiada aí dentro e quando eu soltava a corretura aí pra dentro e melhorou a segurança. E parar de assaltar aqui também, era muito roubado. Quem passa por aqui todos os dias também já sente que o local está mais seguro. Acho que vai melhorar bastante, porque isso aqui está em caos. Se botar o guarda municipal, com certeza vai melhorar. Tendo a segurança você anda despreocupado, você não anda com aquilo nervoso, você anda sabendo que alguma coisa tem uma segurança que esteja do seu lado. Desde que fechou as portas nos últimos 10 anos, a Santa Casa passou a ser alvo de vândalos. A situação de abandono do prédio histórico por diversas vezes foi mostrada no Ban de Cidade. No fim de setembro, o governo do estado anunciou a reforma do espaço que deve ser transformado em um hospital para tratamento do câncer infantil. Mas enquanto as obras não começam, por determinação da justiça, o local deve ficar sob vigilância da prefeitura de Manaus. Esta semana, tapumes já começaram a ser erguidos para impedir a entrada de moradores de rua. Um posto fixo da guarda municipal também foi montado em frente ao hospital e vai funcionar 24 horas. A guarda municipal está com a segurança 24 horas, a guarnição pela manhã e pela noite. E vamos manter fazendo a segurança patrimonial da instalação da Santa Casa. Cada rodízio desse aí tem em torno de 4 a 6 guardas por turno, tem em torno pela manhã, em torno pela noite. Tem um supervisor e guardas municipais fazendo a segurança. O isolamento do prédio será feito desde a rua Lobo da Almada até o final do terreno do antigo hospital, totalizando 205 metros e deve ser concluído até esta sexta-feira.